Mas aí, já falando da China, trazendo a China aí como você tem mencionado ela como uma grande ganhadora, inclusive, como que você tem analisado a atuação dela em todo esse conflito? Porque assim, ela tenta trazer uma posição meio que ali de neutralidade, ao mesmo tempo que não condena a Rússia nessa invasão, não trata como uma invasão, não trata como uma guerra, também, por outro lado, não aprova algumas ações do Putin em relação ao que tem acontecido. A OTAN e os Estados Unidos veio essa semana fazendo uma certa pressão ali na China, dizendo que ia querer que eles se posicionassem de maneira muito clara, Estados Unidos dizendo que eles iriam perder, iriam com certeza sofrer fortes penalidades caso eles decidissem apoiar a Rússia, mas até então não tem uma definição muito clara na sua opinião. O que você acha, assim, qual que você acha que tem sido a grande cartada na China nessa situação, Pedro? Débora, a China, ela está numa posição que nós chamamos nas relações internacionais de neutralidade estratégica. O que é uma neutralidade estratégica? Do plano diplomático, ela passa um verniz neutro, por isso neutralidade, né? Mas que, do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, não tem nada de neutro, por isso que é estratégico. Então, o que a China fez? Nós temos que voltar aqui para o dia 4 de fevereiro desse ano, de 2022, que foi o primeiro dia da abertura das Olimpíadas de Inverno em Pequim. Me parece que esse é o dia que mudou o mundo, que mudou as relações internacionais. Tem um documento ali que a China e a Rússia lançaram para o mundo, que estão chamando de Carta aos Povos do Mundo, que foi extremamente repercutido em todo o Ocidente, no centro do Ocidente, digamos. Isso caiu com uma espécie de porrada cósmica ali nos centros de discussão, de think-faints, na alta política, do eixo de Maryland e Washington, no Vale do Silício, na Alemanha, na França, na Itália, em Londres, Bruxelas, Genebra. Virou todo mundo de cabeça para baixo, as grandes universidades, os grandes centros de pesquisa. Nós temos na USP uma rede transnacional de pesquisadores. para não falar o que aconteceu na própria Rússia, claro, Moscou, São Petersburgo e na China, Xangai, Pequim e em toda a Eurásia, Turquia, Paquistão, Cazaquistão. No sul global, que é de onde nós falamos, o impacto foi menor. Mas é um documento que muda as placas tectônicas do sistema mundo. Ele muda, digamos, a ordem internacional. Ele contesta claramente, abertamente, a ordem internacional de 30 anos atrás, do pós-Guerra Fria, de 1991. A ordem vencida e estabelecida pelos anglo-saxões, pelos Estados Unidos e seus aliados anglo-saxões. Que começa quando? É o fim da era bipolar, essa ordem de 30 anos. Ela começa quando caiu o muro em 89 e depois com o desmantelamento da União Soviética em 91. E os Estados Unidos, para darem um sinal de que a coisa mudou, o que eles fazem? Eles fazem a Primeira Guerra do Golfo. A Primeira Guerra televisionada, 24 horas ao vivo. Então, a CNN, a Fox News, eles mostravam com um tom até um pouco emocional das jornalistas da época. Olha, o primeiro tanque está entrando em Bagdá. Uma coisa afoita. E era transmitido 24 horas. Uma guerra espetacular. Os Estados Unidos bombardearam Bagdá, destruíram o Iraque com uma força muito assimétrica. Tiveram pouquíssimas baixas, milhares de iraquianos mortos. E deram um recado, deram um sinal de força. Olha, quem manda no mundo agora somos só nós. Então, os anos 90 foram anos de unipolaridade no sistema internacional. E depois, veio o 11 de setembro, os Estados Unidos continuaram surfando nisso. Em 2003, eles invadem o Iraque contra a ONU. Contra o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Contra a chamada opinião pública global, a comunidade internacional. E não saíram de lá até hoje. A guerra do Iraque continua. Os Estados Unidos já mataram no Iraque 700 mil pessoas. 700 mil pessoas. Nessa cruzada internacional deles. Em nome de argumentos falaciosos. Em nome de capturar armas de destruição em massa. Que nunca existiram. Que foram apresentadas pelo Falcão Republicano na época. O secretário de Estado Colin Powell. Que faleceu recentemente. Essa ordem acabou. Ela acabou. Ela acabou quando? Ela acabou no dia 4 de fevereiro e no dia 24. Claro que isso vai ter um desgaste. Foram vários fatores. Por exemplo, Síria, 2015. 2014, a anexação da Crimeia. Depois das revoluções coloridas. A Rússia já estava falando. Olha, o mundo mudou. Se você quiser voltar mais em 2008. Quando a Rússia anexa a Georgia. E claro, o crescimento chinês. De 40 anos ininterruptos. Que tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Percebe? Então agora... Mas essa aliança. Que foi formalizada. E que se estreitou desde 2014. Depois das sanções com a Rússia. Depois, mais ainda, depois de 2016. Quando é declarada a guerra comercial dos Estados Unidos. A China. E depois da vitória do Biden. Porque havia uma expectativa. Se o Biden ia retroceder na guerra econômica com o Trump. Que o Trump começou. Com relação à China. O Biden não só continuou a guerra econômica. Como ele intensificou a guerra econômica. Como ele transformou ao bom estilo democrata. A guerra econômica era uma guerra ideológica. Colocando questões de direitos humanos. Questões ambientais. Enfim. É bem ao tom democrata. Com isso. A China e a Rússia foram se hermanando cada vez mais. E nesse documento. A carta para os povos das nações. No dia 4. No primeiro dia das Olimpíadas. O Putin é recebido com status de convidado de honra. O que também diz muita coisa. Na diplomacia. Signos. Símbolos. Dizem muita coisa. Eles apertam as mãos. Bandeira da China atrás. Bandeira da Rússia atrás. E diz o seguinte. O documento. A partir de hoje. A China. E a Rússia. Ou seja. O Kremlin. O Partido Comunista Chinês. Eles declaram uma aliança. Sem limites. Sem limites. Nada parecido. Nem do que foi. A Guerra Fria. Está no texto. Está no texto. É uma parceria geopolítica. Geoeconômica. Geoestratégica. Tecnológica. Diplomática. E militar. Para as próximas décadas. E ela é inabalável. Pelos contextos regionais. Ou seja. Quando o Putin. 20 dias depois. Resolve invadir a Ucrânia. Certamente. Toda a outra cúpula. Do Politburo. Do Partido Comunista Chinês. O Xi Jinping. E os seus acéclas. Eles bateram o martelo. Eles falaram. A gente vai te apoiar. A gente está com você. E isso fica muito claro. Em todas as ações. Desde então. Quer dizer. Você tem um texto aí. Que repercutiu muito. O Thomas Friedman. No New York Times. Dizendo. Olha. Só tem um país. Que pode acabar com a guerra. Não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Não podem fazer nada. O único que pode acabar com a guerra. É a China. Se a China. Entrar no pacote de sanções. O que a China respondeu? O Xi disse isso. Para o Biden. No telefonema de semana passada. O Biden cobrou a mesma coisa. O Biden pegou. Esse artigo. Do Washington Post. Do Washington Post. New York Times. Que é publicado no mundo inteiro. E disse. E traduziu lá para o Xi. Falou. Olha. Vocês tem que entrar nas sanções. Tem que postar que vocês estão contra a guerra. E tal. O Xi só respondeu assim. Nós não somos o Ocidente. Cara pálida. Nós não nos movemos como vocês se movem. Cuida do seu que eu cuido do meu. No voto da Assembleia Geral das Nações Unidas. E do Conselho de Segurança. Do qual a China. É membro permanente. Eles não condenaram a ação da Rússia. Não condenaram. E não vão condenar. Assim como a Índia. Os dois países mais populosos do mundo. Nós estamos falando de quase 3 bilhões de pessoas no planeta Terra. Para ser preciso 41% do planeta Terra. Em dois países. O que mostra também que a Rússia não está tão isolada como a gente ouve de outornamente aqui. Do lado atlanticista ocidental. Fora outros países. Paquistão. Emirados Árabes. Israel. Não levantou sanções. Então as coisas são mais complicadas. O que eu quero só para fechar. Dizer é o seguinte. Essa invasão não é só russa. Ela é russa. E ela é chinesa. A Rússia faz o trabalho sujo. A Rússia manda as armas. E a China dá o suporte econômico. Quando as empresas ocidentais saem. Que empresas que entram? As chinesas. Elas vão fazer na parte de crédito. Elas vão fazer as partes comercial. É um mercado de 150 milhões de habitantes. E elas são interessadas na Rússia enquanto potência energética. A Rússia é o maior território continental do mundo. E a Rússia tem muita energia para oferecer para a China. E a China precisa de energia russa. E mais. A China precisa da proteção Rússia enquanto maior potência nuclear do planeta Terra. Então esse casamento para os dois é muito de interesses comuns. É um casamento muito profícuo. E ele vai se aliançar. Vai se estreitar nos próximos anos. Nas próximas décadas. E o Ocidente está fazendo exatamente o jogo que eles querem. Jogando um no colo do outro. Ao contrário do que eles fizeram lá atrás. Quando Kissinger estrategicamente separou os dois e ganhou a Guerra Fria. Agora eles fazem o contrário. Eles empurram um para os braços do outro. Música 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 Música